Música Olá, Minuto Notícias está no ar. TV Câmara acompanha uma partida de futebol dos Moleques do Progresso. Confira! Há 17 anos o time Moleques do Progresso, com base no projeto Cidadania e Esporte, tem o foco voltado na educação para a vida e o comprometimento no exercício de cidadania. Respeito com o próximo e o meio que convivem, são relembrados, construídos, resgatados no diálogo e atividade que praticam. Além de contar com o apoio e a integração da família nesse processo. Surgiu há 17 anos atrás, quando nós morávamos aqui no bairro ainda, e nós conseguimos fazer um trabalho com a minha esposa, na verdade quem me incentivou a hoje estar com as crianças foi a minha esposa, que ela era professora da obra Santa Marta, e nós tínhamos essas crianças que depois da obra, no sábado e domingo, nós jogávamos no campo. E aí a gente acabou vindo conversar com as crianças e acabamos formando o time dos Moleques do Progresso, que hoje é Cidadania e Esporte. É um trabalho que a gente faz há 17 anos e a finalidade do nosso projeto é formar um cidadão. Trabalhar um pouco, bastante, a formação deles, nós temos que formar um cidadão. É esse o objetivo desse projeto, um projeto que a gente faz com muito carinho, com muito amor, que é um projeto assim que me deixa muito emocionado, né? Porque é uma coisa que para nós, para mim, como um coordenador desse projeto, dono desse projeto, para mim é muita alegria, com muita alegria eu gosto de fazer esse projeto. É um projeto que eu faço com amor, com carinho. E hoje eu fico muito feliz, e hoje vocês verem aqui, que estão vendo aí, nós temos os filhos daquelas crianças que começaram há 17 anos atrás, hoje nós temos filhos desses alunos que hoje estão fazendo parte do nosso trabalho. Então esse é um trabalho que a gente aconselha sempre, quem quiser colocar, até quero fazer um convite para os pais que quiserem deixar aqui, trazer os seus filhos aqui na escolinha. Nossa, existem vagas ainda, algumas vagas ainda, nós temos, não temos muitas vagas, porque tem que ser limitado, porque aqui o nosso trabalho não é só aqui. Hoje de manhã nós temos em torno de 70 alunos aqui, e temos mais ou menos uns 40 na parte da tarde, no ginásio Dom Pedro II, e às quatro horas nós temos um ginásio do Atlântico, que é lá do bairro Atlântico. Então, na verdade, esse projeto, ele se desenvolve em três bairros da cidade, que é aqui no Progresso, no Atlântico e no Paiol. E o nosso trabalho é um trabalho simples, como vocês viram, mas assim, nós temos os professores de Educação Física, nós temos uma equipe que trabalha comigo, que são nossos apoiadores. Tem seriedade. Vocês viram ali como é que é o nosso trabalho, e a gente quer o trabalho mesmo de ajudar as famílias, de ajudar as crianças a ir bem no colégio, que através do esporte que a gente faz, a gente faz através do esporte para eles melhorar até de vida, melhorar o comportamento, melhorar dentro do colégio. E aqui eles têm que ter respeito, aqui nós somos uma família. E a gente, quando fala em família, é porque a família tem que estar participando. E vocês estão vendo aí que tem os pais hoje participando e olhando, né? Onde que estão os seus filhos? Isso é para nós importante. De hoje nós ter os pais junto com as crianças, né? Vendo o dia que as crianças estão, o que eles estão fazendo. E eu acho que para mim isso é muito gratificante para o meu trabalho. Minuto Notícia volta a qualquer momento. 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 Obrigado.